Cristiano nessa vida de rima Nike novo no pisante nós pisa Minha bandida não compra na Shein Bag da Prada tá cheio de brisa Cansei de jogar nessa vida bandida Mas todo dia eu tenho uma que liga Visão de fábricas dela Ela joga pro cria Sabe que nós que patrocina Vida de loucura pura Pura vida de ousadia Eles quer hit, bitch, quer click Senta por cima pediam o bique Quer fumar, xixi Fuma, toma, pau, não tem Nesse campo mandando versica Minhas lirik pressionam Só metendo gol de bike Não vai ter gê Nessa final de Champions League Eu tô metendo hat-trick Gol de placa, gol de caixa Também de cabeça Eu só vim numa notícia Tamo cozinhando hit Fazendo acontecer Que nós tá no apetite Essa facada na nossa mente Essa vai ser pedregulhada Que os bico tá ficando Com dor de cabeça Eu tô fazendo um cifrão Não tá pra empilhar Viva Vera reveria Sem me preocupar Muito gelo na cu E eu joguei tabaco Caminho florimpa do meu lado Eu não tô aqui danada Dois dedos de risco Mero destilado Charuto cubano Uma quina de dólar Sigo faturando Tô rica esse ano Só pra compensar Cinquenta patrimônio Nessa vida de rima Nike novo no pisante Nóis pisa Minha bandida Não compra na chain Bebe da Prada Tá cheio de brisa Cansei de jogar Nessa vida bandida Mas todo dia Tem uma que liga Visão de fábrica Nessas dela LCC Cheio de puta na pele Todas quer ser nossas beats Baile por cano tem a reveria Muita maconha e o whisky Ela acha que é LSD O que da Twin Na onda ela fica depois ela vem com tesão Senta pra mim Hoje a noite é de prazir Fica tranquila bandida Você sabe quem banca essa festa É os bandido da quadril Hoje a noite é de prazir Fica tranquila bandida Você sabe quem banca essa festa É os bandido da quadrilha Sobe a favela Pra jogar pros cria Hoje eu sou frente do morro Roubei o coração da sua filha E se ela tiver com tesão Cê sabe ela tá aqui Santana e que cá no bem Sem hora de partir Castilando nessa vida de rima Nike novo no pisante nóis pisa Minha bandida não compra na chain Bebe da Prada tá cheio de brisa Cansei de jogar nessa vida bandida Mas todo dia tem uma que liga Tem ligo Visão de fábricas del Cristiano nessa vida de rima Nike novo no pisante nóis pisa Minha bandida não compra na chain Bebe da Prada tá cheio de brisa Cansei de jogar nessa vida bandida Mas todo dia tem uma que liga Tem ligo Visão de fábricas del LSP sativa Não compra na chaina Não滴ando na chaina Não compra na chaina Não compra na chaina Não compra na chaina Não compra na chaina Que também vai para a chaina